Começando os trabalhos, começando os trabalhos Jamai a primeira congratulation Como assim? Presente do pé Ana Brisa cada ano inchando mais Gabi está em dó Tem que abrir, tem que abrir O que será? Pode gritar no meu ouvido Papai Noel chegando Papai Noel chegando Seu uniforme Chegou? Meia vacaiado, mas chegou Sempre a lá marmota, tá chucando O que será? O que será? Aqui como sempre É a Eterna Zona Que a calma é um presente Tapete para os cachorros Tapete para cachorros mijar em cima Ô Glória É um mochuto de tapete O cachorro que era vestido E aí velho, como é que está? Ó Eu tenho encargo, se quiser Eu vou pegar daqui a bolsa Meu Deus do céu Opa, o que será? Ua Oxe, eu tinha que ir falando Para ficar grande Eu acho que falta peito para preencher O que será? O que será? O que será? Cuidado O que será? O que será? É É esse aí Tamanho O que será? O que será? O seu tamanho presente A polícia sempre toma na tarraqueta, todo ano é desse jeito. Que nada, gente. Alguém não explica o que é isso. Como diz o outro, eu não vim aqui pra explicar, eu vim pra registrar. Entendi. Pedra! Aê, tá aqui em fim. Ah, tá saindo aí. Vamos ver. Tá vendo? Por isso que eu falei pra você me dar um presente, que senão não ia ganhar nada. É, Pedro Borja. Vai pegar assim, o kit referencial de 100 reais. É só na base da troca o negócio, hein. Futuro presidente da Petrobras, Pedro Borja abrindo aí, ó. A senão isso tá complicado hoje em dia. Não me compromete, não. Do jeito que eles estão lá, vai ser presidente rapidinho, porque tá precisando de gente boa lá. Qualquer coisa pra cá, você levanta. Show. Muito bom, muito bom. Vai, Nícia, de novo! Vai, Nícia, de novo! Vai, Nícia! É impossível! Eu tô gostando disso! Ué! Eu tô ganhando! A vó Nícia arrebentando aí. Deixa aqui ela. Só eu que tô ganhando. Tô achando que ela pagou alguém lá embaixo pra comprar umas coisas e botar aqui nessa árvore. Ela trocou os nomes. Igual aquela propaganda. É, ela fez aquilo. Ela trocou as etiquetas. que ela tentou ganhar. Só tá esperando o meu carro, né? Só tô esperando o meu carro, né? Só tô esperando o meu carro, né? Tô esperando o meu silicone, viu? Tô esperando o meu silicone, viu? Eu já tinha. Você já sacou o novo! E aí? E aí? oi esse é pequeno pequenos frascos grandes perfumes é assim que fala o negócio tô doido pra entender o meu envelar pequenos frascos grandes perfumes na brisa ganhou a cueca Caralho, velho! Que louco! Ah não, de novo não! Que louco! Que louco! Ela trocou o fome, tenho certeza! Vai ter fã assim lá longe! Nossa senhora e as gatas de povo! Estão entendendo! De quatro presentes que ela ganhou, três da vitória! É! Eu não sou! Mas isso é castigo de vó que elas só dão roupa pros netos, hein? Eu tinha trauma no Natal aqui em casa, que a vó ali só dava meia! Estou descontando agora! Maravilha! Vamos sair de mim! Que fosse uma vez quebrada já era, né? Uau, o que será? Mais um! Seu presente foi um presente? É um pacote de linguiça! 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 É um pacote linguiça! É um pacote linguiça! É! Laura! Deixa abrir, deixa abrir! As bastardas não foram convidadas, mas ganharam presente! Ai, que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! É! É! É de apertar isso também? É não, é não, é não! Olha a galera! O que é que é? Meu Deus! Que que é isso? Não sei, vamos ver! Deve ser um osso! No mínimo é um osso, filho! É! 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 Eu vou parar de filmar, porque o meu braço tá doendo, eu não ganhei nada! Eu vou parar de brincar, hein! É! Eu vou parar de brincar, hein! É da sua mãe isso aí! Isso aí é da sua mãe! Ele é o ovo de Páscoa hein! Um ovo de Páscoa na hora dessa é o adiantado! Atrasada prém, não! O Dante já ganhou o presente, já tá com ele, hein, gente? Já tá com ele! É Gui! Esse é mais bonitinho do saprito que tem aqui. É, agora já dá pra deixar a porta aberta e entrar na oferta aí. Dá a merda! Dá a merda! Aqui, Malu, que linda! Dá pra fazer forminha empadinha e comer até a forma, hein? Dá pra comer até a forma. Deixa eu pegar depois! É o que eu escolhi agora! Deixa eu ali!